Música Então o senhor aguarda mais um momentinho, tá? Vai até ela atravessar Tá bom Com licença, boa tarde Com licença, porque a tartaruga vai passar O que? Não, você não conhece a tartaruga? Por isso mesmo, vou ficar esperando a tartaruga passar? Então, a tartaruga passa devagar mesmo, o senhor tem que esperar Eu passo mais depressa, tira a tartaruga e eu passo Não, não, ela desejou agora passar, então Ah, Jesus Ah, mano Peraí, peraí que tem uma tartaruga aqui atravessando A tartaruga é uma tartaruga? É, a tartaruga é uma tartaruga, porque o pessoal costuma passar aqui e estoura Estoura a tartaruga ali Ela tem que fazer acasalamento, então ela tem que ir pra floresta Você não podia pegar ela na mão? Não, não pode pegar não, porque se a gente coloca a mão, ela vai sentir o cheiro do ser humano Aí o macho não vai querer mais ela, vai achar que ela é uma vagabunda e tudo mais Um momentinho aí Peraí, tem uma tartaruga aqui Mas por que você não passa a tartaruga e não come? Não, eu não sou, meu amigo, eu não sou babá, eu sou guarda de clãs Então eu tenho que permitir que a tartaruga atravesse Entendeu? E aí fica tomando todo o meu tempo? Não, todo o meu tempo Não, a pena já é 20 minutos Você não vira, meu O que foi? Não, a tartaruga, a tartaruga vai atravessar a pista Mas é que Você vai fazer isso? A gente esperar pra passar a tartaruga? É sim, a senhora deve fazer Ele disse que eu tenho que esperar 20 minutos pra uma tartaruga atravessar E se ela passar o dia inteiro pra atravessar? A minha filha é na escola, você tá vendo? A minha filha é na escola, não tem problema Eu não posso passar a primeira? Não, não pode Calma aí Não, o senhor vai amassar a tartaruga aí, cuidado Pera um momentinho aí Mas aí, quer dizer que você vai me tomar o tempo a tarde inteira ou por causa dessa tartaruga? Não, a tarde inteira não, é só 20 minutos Você vai passar uma hora pra atravessar a pista? Não, depende do humor dela Entendeu? Se ela estiver bem humorada, não vai... É, bebo